Dá um play aí pra molhar a calcinha No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula O mão de ouro tá tocando, como andar de ponta a ponta Se tiver b**** solteira no baile dá um grito, perde essa vergonha Toma, toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma A brisa subiu, o tesão também nós tá na onda A brisa subiu, o tesão também nós tá na onda Boa, exclusiva, dá um play aí Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Dá um play aí pra molhar a calcinha No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Merece camisa 10, as novinhas do baile sentando da aula O mão de ouro tá tocando, comanda de ponta a ponta Se tiver b**** solteira no baile dá um grito, perde essa vergonha Toma, 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 apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma A brisa subiu, o tesão também nós tá na onda A brisa subiu, o tesão também nós tá na onda Oh, exclusiva, dá um play aí Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma Te liga no papo que eu tô te falando, escuta que eu vou te dizer De quem que eu tô falando é do Wiki SP De quem que eu tô falando é do Wiki SP Vai! 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 Obrigado.